Eita rapaz, graças a Deus terminei de catar essa fava, tirei as pés do meio daqui e juntei a rama da fava, né? Mas rapaz, tem que juntar esses bascui agora e eu não tô com coragem não, eu vou lá em Benedita ver se ela acha seu mané. Eita rapaz, mas nesse barreirinho aqui, tá bebendo uma rolinha danadão. Vou dar uma ajeitadinha ali no outro carro, pra ver se eu arrumo uma mistura lá pra casa, o negócio tá feio. Não tem dinheiro de jeito nenhum rapaz, ajeitada ali. Ô Benedita, já que tu tá aí sem fazer nada, vai atrás de seu mané pra ver se ele vem juntar esses bascui rapaz, que eu tô com uma preguiça. Oxe, mãe, o Davi não vai vir muito. Eu vou pagar ele, mulher. Oxe, vai logo atrás dele. Sim, se você carregou esse texto de Dona Francisco, se ela subir ela vai ficar bem macia com você. Se ela jogar uma culpa acima de você, eu não vou dizer nada. Achado não é roubado, quem perdeu é desleixado. E a senhora também não carregou hoje de seu mané? Ah, moleque, escasse isso, escasse isso, nem me deixe de seu mané, tem lá. Eu vou, viu? Pé, eu vou mexer esse texto. Vamos embora pra ver se eu acessar, rapaz, valeu, rapaz. Eita, rapaz, aqui parece que tem um pré-a danado, viu? É cheio de caminho, tu é doido, amor. Logo eu vou fazer uma arataca, vou botar por aqui, viu? Dá uma ajeitada aqui, rapaz. Eita, rapaz, vou logo se acessar essa farra. É capaz do Teju vim beber água aqui também, viu? Levantando por ali, rapaz. Eita, um rolinho ali, viu? O pedagógico roubado. Eu vou achar seu mané nada. Pô, jogaram uma pedra. Tem bem alguém aí, o bairro caçando. Eu vou lá, olha quem é. Pô, se tá tirando gente demais, rapaz. Pegou foi na estaca aqui embaixo. Isso é tudo, né, seu mané? Cala a boca, rapaz. Pedi a rolinha, módulo, tá vendo? Você jogou a pedra quando acertou nem eu. Oxi, eu que me importo. Quem manda você atravessar no meio? Conversado de merda, rapaz. E mãe, tá me chorando? Eu vou nada, rapaz. Pra quê? Ela disse que lhe paga pra juntar os básicos ali. Ela tá me derrindo, é duas semanas. O negócio tá difícil pra eu hoje. Não tem serviço. As portas tá tudo se fechando pro meu lado. Eu não tenho um tostão no bolso. Ela disse que vai pagar você. Não, é melhor eu viver caçando mesmo. Pelo menos eu arrumo uma mistura. Eu vou trabalhar pra dona Zé Fanada, rapaz. Faz duas semanas que ela tá me derrindo e não pagou. Vai-te embora, rapaz. Vai se eu matar o façadinho aqui. Eu tive uma ideia. Seu mané tá reclamando muito da vida. Eu quero que ele te acelhe da dona Francisca. Eu vou te dar proveito. Eita. Tô atrando rindo demais, rapaz. E a que eu ia matar a Benedita, você chegou mesmo na hora pra atrapalhar. E eu vou me embora. Eu vou ficar aqui na hora. Eu só perdi o meu tempo. Eita, rapaz. Terminou de cessar, Fábio e Benedita não chegou. Cheguei, mãe. Eu tava falando agora. Eu vi se eu tava demorando. Eu tive uma ideia. O quê? A senhora vai me dar o dinheiro. Eu vou pagar a semana. É mal, eu vou pegar o dinheiro de volta. E como é que tu vai conseguir esse dinheiro de volta? Ah, deixa comigo. Me dê o dinheiro. Apoi, Tom, vai. Isso aqui é das duas semanas que eu tô devendo aí. Vai-se embora que eu vou guardar essa prova desse picado também. Tá arrumando pelo menos uma manguinha aqui. E essa daqui. Puta vida, amor. Tu é doido. Será que tem alguma pelo chão? Eita, é uma aqui, ó. Tá arrumando uma manguinha, rapaz. Tudo bom, seu mané? Eita, Benedita. Já vem rezar até dia novo, rapaz. Vim. Tudo bom? O que tu queres? Oi, eu quero ir rezar pra você. Só tem coisa boa na sua vida. Oi, mãe mandou entregar o dinheiro, das duas semanas. Você nem resolveu, o negócio já tá melhorando pro meu lado. Eu vendo que já te vi essa reza. E tu agora virasse macumbeira, foi? Macumbeira não. Rezadeira. Não receita. Mas parece que é um negócio certo. O que você nem resolveu, já tá. Se for da maraca que sai, se for da figura que sai, se for de tudo que seja desunido, de tudo que saia, meu senhor. Sai, sai, coisa ruim, sai, coisa ruim. Tá bom, tá bom. Pronto, agora me pague. Hoje te pagar, não. Sim. Não pague nada, rapaz. Pode me pagar, me deu o dinheiro de volta. Não, esse dinheiro aqui não foi o que tua mãe mandou, rapaz. Não, bora, me pague. Tô pensando que o negócio tava melhorando pro meu lado. Mas vai melhorar. Tem certeza? Tem, eu me dei. Foi tchomo, foi tchomo. Deus queira que o melhoro. Vai melhorar. Deus queira que o melhoro, minha. Vai embora. Deus adeus, deu certo. Penedito, deu certo, deu certo. Cala a boca, meu irmão. É o que? É o que? Pega essa... Negócio da fé. Negócio da fé. Negócio da fé. Negócio da fé. A CIDADE NO BRASIL